Começando mais um vlog para este canal com essa cara inchada toda a vida, porque eu acabei de acordar. Acabei mesmo, tô na cama, sentada na cama, inclusive. São 11h30 da manhã. Acordei tarde, mais ou menos, né? Porque eu fui, se você for levar em consideração que eu fui dormir 4h e pouca da manhã, não foi tão tarde assim. Inclusive, dormi pouco. Mas, tô tendo mais dificuldade pra dormir agora, né? No final, que a gente fica pensando em várias coisas, fica tentando decifrar quando que o bebê vem. É isso, vou trazer vocês pro dia de hoje. Não tem muito o que fazer, quer dizer, tenho o que fazer. Hoje eu vou dar uma arrumada na casa, varrer, passar pano, dar uma organizada na gaveta, porque eu acho que o último sexto o organizador dela chegou, vou ver agora com a minha mãe. E é isso, aí vocês vão me acompanhar no dia de hoje. Hoje nós estamos com 38 semanas e 6 dias. Amanhã completamos 39 semanas. Já estamos no nono mês, só esperando boa vontade de Bela nascer. Ontem, eu tive algumas contrações de treinamento. Eu acho que eu tô na fase do pódromos, acho que é assim que fala, que é aquela fase que antevém o início do trabalho de parto. Isso pode indicar que tá próximo ou não do trabalho de parto. Pode demorar dias, como pode ser que eu entre em trabalho de parto hoje, por exemplo. Mas, enfim, eu tive várias contrações em que a minha barriga ficou muito dura, muito dura. Eu não sentia dor. Em algumas eu até sentia um peso na lombar, mas não chegava a ser dor. E é isso. Então, vamos lá. Vou trazer esse vlog, trazer vocês comigo nesse dia. Tchau, tchau. 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 Voltei Já terminei de arrumar a casa Agora eu vou só mostrar pra vocês Como é que tá a minha barriga, tá? Ó Ui, meu celular querendo cair Ó Eu não achei que ela desceu tanto não Desceu um pouquinho Mas parece que subiu de novo Já tem um tempinho Ai Eu tô toda me repuxando, gente O ciático repuxa a bunda Repuxa a pepeca Ó O que que vocês acham? Eu tô achando que Bela não passa no final de semana Eu acho que ela nasce nesse final de semana Vamos ver O umbigo tá totalmente pra fora E é isso Eu já já vou encerrar o vlog Porque hoje eu não tenho muito o que mostrar, não Eu fiquei mais fazendo faxina Eu fiz alguns exercícios em casa Eu queria caminhar Mas tá chovendo? Então eu preferi não Não caminhar não Principalmente porque aqui em casa No quintal tem uma parte que é Aqueles pisos, né? Que eu esqueci o nome Cinza, aquele pinso cinza Que eu esqueci o nome Ardose Aí pisar no molhado Depois de pisar ali Eu fico medo de escorregar também Aí acabei não coisando Mas dancei um pouquinho Agachei um pouquinho E eu vou mostrar Antes de encerrar o vlog Eu vou mostrar bem pra vocês Como é que tá ficando as coisas da Bela Que já tá tudo pronto Aí eu tô deixando já tudo separado Pra caso eu comece a passar mal Já tá tudo separadinho Peraí que eu vou mostrar pra vocês Aqui temos um pai Tá nervoso por quê? Foi a ventosa Ah, tá, que susto Você ainda vai fazer o barulho? Pensou que a minha bolsa tinha estourado? Sei lá Não deu gosto da bolsa estourada Ai, ai Olha, gente Como é que tá ficando as coisas dela aqui separadas Em cima Tá as minhas bolsas E embaixo tá a mala dela E aqui, ó Fica a parte de documento E eu deixei esse recadinho Peraí Deixei esse recadinho Pra eu não esquecer dessas coisas Documento, que já tá na pasta Exame Caderneta Carregador E travesseiro Aí tá ficando assim Pra quando eu começar a passar mal A gente só Pega as coisas e Ir pro hospital Ai Ai O ciático tá repuxando Muito É Então é isso, gente Hoje foi um dia mais de arrumar a casa mesmo Eu fiz esse vlog Porque eu vou passar a fazer mais vlogs Com frequência agora nesse final, né Porque Nunca se sabe quando Eu vou começar a passar mal Pra essa criança vir ao mundo Então Eu vou Terminar esse vlog Daqui a pouco eu já vou Editar Pra postar E já começar a gravar outro Então é isso Quero fazer um bolão Porque Pra saber Quando vocês acham que essa criança vai nascer Comenta aqui embaixo Por favor Qual dia você acha que a Bela vai nascer Eu acho Que ela não passa desse final de semana Vamos ver Então é isso, gente Se você acompanha até aqui Muito obrigada Um beijo Até o próximo vídeo Me acompanha lá no Instagram Que eu já falei pra você Que quando eu começar a passar mal É lá que eu vou avisar primeiro, hein Então não deixa de me seguir por lá E é isso Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa o like se ainda não deixou Ative as notificações Ai Tchau Tchau Tchau